Tá vendo esse passarinho? Olha bem pra ele. E eu quero já falar algo da parte de Deus. A última palavra vem de Deus. Tá vendo esse ovinho? Ele foi achado no chão caído. Esse homem pegou o ovo e viu que ainda estava vivo o filhote. Olha só o que ele vai fazer. Quando pensávamos que era o fim desse passarinho, Deus enviou esse anjo pra cuidar dele. Porque a última palavra não vem do homem da terra, da medicina, não vem do médico, não. A última palavra pra nossa vida, ela vem de Deus. Quem determina é Deus. Deus, olha o que ele vai fazer. É somente Deus que nos dá a vitória. É somente Deus que nos guarda todos os dias. Veja o amor que ele vai cuidar desse passarinho. É interessante. É assim Deus cuida de nós. É assim que Deus nos guarda. É assim que Deus nos livra. E eu quero que você acrescenta fé no teu coração. Porque é assim Deus está fazendo conosco todos os dias. A própria Bíblia diz, se não fosse Deus, o inimigo já tinha nos tragado vivo. Veja como ele cuida com amor, dedicação. Dá uma olhada aí nesse vídeo. Deus é Deus é Deus de milagre. E eu glorifico a esse Deus, porque eu sei que tem milagre chegando pra minha vida, pra tua vida. E eu quero profetizar que Deus está fazendo coisas grandes na tua vida. Você crê que Deus vai te surpreender de uma forma tão grande, que quem olhou pra você e pensou que era teu fim. Quem olhou pra você e pensou, essa aí já era. Essa aí não tem mais jeito. Vai ter que ver que a última palavra vem do Senhor. Olha pra esse vídeo. Não tem como não se emocionar com um vídeo desse. Olha que lindo. Deus é fiel. Eu glorifico ao Senhor todos os dias da minha vida. Sabe por quê? Porque Ele é um Deus de misericórdia. Olha só. Que coisa mais linda, meus irmãos. Deixa sua opinião aí embaixo. Você crê num Deus de milagres? Você crê num Deus de restauração? Deus está mudando a tua história. Deus está mudando essa situação da tua vida. E prepara pra viver o sobrenatural de Deus. Tem sobrenatural de Deus pra tua casa. Tem sobrenatural de Deus pra tua família. Veja aí. Deus é Deus de milagre.